Eu não te pago nem um hot dog Eu já tô passando mal Eu não te pago nem um hot dog Não te quero mais Viver contigo sempre foi um bode Não suporto mais Você cortava minha onda Vê se me deixou em paz Eu não te pago nem um hot dog Nem te quero mal Eu já cansei dessa conversa mole Você é que é do mal Agora vai saindo fora Eu já tô passando mal Eu não te pago nem um hot dog Não te quero mais Viver contigo sempre foi um bode Não aguento mais Você cortava minha onda Vê se me deixou em paz Eu não te pago nem um hot dog Nem te quero mal Já cansei dessa conversa mole Você é que é do mal Agora vai saindo fora Que eu já tô passando mal Oh, 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 Tchau!